Ah, é DTA que esses merda estão levando o meu filho, porque ele tem 17 anos, é DTA. Tá filmando isso? Desgraçado, vocês são os desgraçados, vocês são os desgraçados, é isso que vocês estão. Meu nome é Janaína, e aí, o que você tem pra falar comigo? Estudou pra isso, desgraçado? Estudou pouco, seu merda, estudou pouco. E aí, estudou pouco, desgraçado, e aí? Estudou pouco, vai estudar mais, seu merda. Quem que é, vai me bater? Vai me bater, hein, meu filho? Eu quero dar o meu irmão, eu tenho isso aí em pontos da casa. Estou sendo filmado, eu acredito. Estou sendo filmado, pode ficar tranquilo. Ah! Me prenderam, filma. Filma, 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 me prenderam. Onde o seu pai? Tira da mão dele e filma. Bora, bora, bora. Tira! Me dá na mão dela. Me dá na mão dela. Agora! Isso é prova! Isso é prova! Isso é prova, por exemplo, ché.